Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Olha só, que experiência incrível que eu tive ontem, cara Nossa senhora Aonde o motociclismo me levou, cara Não acredito ainda nisso, de verdade Um show de rock de uma banda gringa Referência, né No palco, perto do palco, na verdade Muito próximo, em cima da minha moto, cara Você é louco Vocês viram as imagens aí, né Nossa senhora, onde a moto me levou O motociclismo me levou Ai ai, onde a vida me levou, né É incrível isso, cara A vida é impressionante, né Vai dando volta, vai dando volta Quando você vê Você tá fazendo coisas que você nem imaginava Ia fazer na vida, né Mas enfim Hoje é mais um dia de evento Hoje é mais um dia Pra sentir essa vibe, né Essa energia Enfim, curtir Porque hoje é o último dia, né E aí Vai ter um evento, né O passeio das motos Vai se concentrar um monte de motociclista aí Pra fazer uma Uma motociclista, por assim dizer Tem muita moto na cidade aí Então Vai dar boa Aqui é a entrada de moto Sem garupa A galera já chama ali Valeu Aí de dia, né A experiência é outra, né Aí a galera acampa aí, ó Se eu soubesse, cara Eu ia acampar aí Cheguei ontem à noite, né No RISC LS2 aí O capacete Vamos ver como é que tá hoje aí Olha isso aí, cara Eita Coisa boa, hein Vamos ver como é que tá de moto hoje aí Bem cheio, né Ó, o motobar aqui Vários shows Muito tops aí Ó Galera do Pé de Beer aí Pé de Beer, né Tem um monumento biker ali pra visitar também Alguns stands estão fechados Alegria Alegria, sorria Tá sendo filmado Vamos curtir Vamos divertir Hoje a galera vai deixar pra vir muito Ir pra motossiata, né Tava tendo um show top aqui ontem Vamos dar a volta no evento todo Pra vocês verem Vamos, né Estante da Honda aqui Da BMW ali Vou parar ali e vou dar um rolê a pé Vai ser melhor A galera já indo embora aí Como é que tá? Os caras acordaram agora, velho Ah, esses caras não aguentam mais um showzinho, não Não tão fraco Tão tiozão Fala galera Beleza? Bom, tô aqui no Capital Moto Week, ó Muitas motos Daqui a pouco eu vou gravar um pouco mais pra vocês Já mostrei mais umas filmagens aí Amarelona tá aqui E aí eu tô aqui no quiosque do Dead Motocycle Club O Adilson, meu amigo de Santa Catarina Me apresentou esse pessoal aqui E cara, tô encantado com essa galera Ó, já vou me familiarizar aqui com o pessoal Fazer amizade E viver essa jornada de mudança aí de Goiânia Já de grande estilo, cara Tem um pessoal bem legal aí Vamos almoçar ali com eles E daqui a pouco eu vou gravar um pouco pra vocês aí Mostrar um pouco do lugar Vai dar estrutura Aqui, eu já mostrei de moto, né Mas aqui, ó É o stand das galeras aí Dos motoclubes, né A galera aí, ó Isso aqui hoje tá tranquilo, tá Ontem à noite tava lotado Muita gente Hoje é praticamente o último dia do evento, né Hoje vai ter passeio de moto aí Em Brasília e tal Mas é isso aí, né E ver a jornada é isso, né Ver a jornada, né De preferência, porque é uma motocicleta E tô vivendo essa jornada bem legal aí Com os amigos Bom, é isso Vou comer uma bela de uma comida ali Em família aí com o pessoal Do Dead's MC Galera aí com Comendo Olha a comida desses caras E aí a infraestrutura completa aí, ó Família toda Se alimentando Se alimentando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto